E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vim te apresentar uma ferramenta que faz parte da nova versão do CorelDRAW, o Corel 2019 Embora também já existia na versão 2018 Mas eu achei que era mais viável eu mostrar essa ferramenta pra você usando a nova versão Por conta das melhorias e alterações que ela sofreu comparada à versão anterior Eu já postei uma prévia disso na minha página e também no meu Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram, eu aconselho que você me acompanhe por lá Porque eu tenho postado conteúdo exclusivo somente pro Instagram Algumas coisas eu posto lá e também replico na página, mas outras ficam apenas lá no Instagram mesmo E sempre que eu puder ou não estiver em lugares adequados Eu vou estar levando esse notebook pra poder gravar as videoaulas pra vocês Beleza? Recado dado, vamos aqui pra ferramenta do CorelDRAW Com essa ferramenta você pode criar uma infinidade de coisas, tá? Coisas que você nem imagina, é muita coisa mesmo São muitos bons resultados que você pode chegar com essa ferramenta A ferramenta em questão é essa aqui, ó Ela tá escondida aqui na aba de efeitos E na versão 2019 ela é a última, né? A Point Leaser Se você tá usando a versão 2018, ela deve estar por aqui por cima mais ou menos Mas também nessa aba de efeitos Eu vou te mostrar o que essa ferramenta é capaz de fazer e você não vai acreditar Muita gente já conhece, muitas outras ainda não conhece Mas vai conhecer aqui agora Eu vou, por exemplo, dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo Vamos fazer melhor Eu vou entrar aqui no Google e vou pegar uma imagem do Mickey Beleza? Vamos ver aqui uma imagem aqui do Mickey Beleza? Copiei a imagem aqui pra dentro Eu vou clicar com o botão direito pra vetorizar essa imagem, né? Usando o rastreio rápido Vou clicar aqui, ó Rastreio rápido Só aguardar ela fazer o processo de vetorização automática dessa imagem Bom, acabou aqui Vou excluir o bitmap Vou ficar apenas com o vetor, tá? Vou fazer o seguinte aqui Eu vou clicar aqui pra desagrupar E vou remover esse fundo branco da imagem, ok? E vou agrupar toda a imagem aqui, ó Do Mickey Usando o atalho Ctrl G Pode haver alguma dificuldade aqui, tá? Pessoal, na hora de manusear o mouse Eu tô usando o mouse do notebook É ruim de trabalhar com esse mouse Pelo menos pra mim, né? Que não tô muito acostumado Eu trabalho com o mouse convencional mesmo Bom, mas enfim O que é que essa ferramenta faz? Vamos ativar ela aqui, ó Vou vir aqui em efeitos E vou clicar aqui em pointilizer Acho que a pronúncia é essa Bom, aqui a gente tem algumas configurações, né? Uma janela de encaixe que se abre aqui na lateral E a gente tem densidade Que por padrão vem como 10 A escala vem como 1 E o ângulo 30, né? O ângulo rotacional, ele tá em 30 Aqui a gente tem a opção de manter a imagem original Depois que a gente aplicar esse efeito pontilizado na imagem, né? A gente pode ter uma outra imagem com efeito E manter a imagem original Se a gente marcar essa opção Cores, limite, tá em 16 aqui Mesclagem adjacente Essas opções aqui eu não vou mexer em nada E aqui você percebe que a forma Ela está como padrão círculo Eu simplesmente vou dar um ok Mantendo as configurações padrões da ferramenta Pra você ver o que acontece Você pode não ter percebido nada Mas olha só Ela simplesmente pontilha o meu vetor Isso pode acontecer também com bitmap Só que O processo é muito mais demorado Se você não tiver um computador com configurações boas Esse processo pode demorar horrores Vai por mim Mas no vetor é muito rápido, tá? E aí você percebe que toda a minha imagem Ela fica desenhada seguindo formas de círculos Ok? Vou dar um Ctrl Z pra voltar Aqui em formas Se eu clicar Eu tenho a opção também de quadrado E se eu clicar aqui em aplicar Ele vai aplicar o mesmo efeito Só que dessa vez Formando a imagem a partir de quadrados E se você percebeu, né? Já de cara Tem uma opção aqui chamada personalizado Vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui a minha ferramenta de polígono Vamos desenhar um triângulo, tá? Vou diminuir as pontas aqui Deixar com três lados Segurar a tecla Ctrl Criar aqui um triângulo Vou pintar de preto E vou remover o contorno Beleza Agora eu vou vir aqui nessa opção de forma E vou clicar em personalizado Agora eu vou vir aqui em selecionar E quando eu clico aqui, ó Fica uma setinha preta O meu cursor do mouse E vira uma seta preta Perguntando qual o objeto Que eu quero selecionar A partir dele Será personalizada essa ferramenta Então eu vou clicar aqui no meu triângulo Ok? Imediatamente ele cai aqui pra baixo Na opção de forma Eu vou clicar aqui no meu mic E vou clicar em aplicar Esse processo demora mais um pouquinho Porque é uma forma que não está presente Nativamente dentro da ferramenta Então eu tive que adicionar ela agora Mas você pode ver que o efeito É muito bacana Aqui você pode prestar atenção em uma coisa Se você for muito detalhista Você vai perceber Que esses círculos Ou melhor, esses círculos não Esses triângulos Eles estão rotacionados em um ângulo de 30 graus Se eu mudar, por exemplo, isso aqui Eu vou colocar aqui 90, por exemplo Vou clicar aqui Vou dar um Ctrl Z aqui pra ficar normal E vou deixar o ângulo em 90 E vou clicar aqui em aplicar Olha só Então o ângulo Ele já muda Ele ficou rotacionado 90 graus Pode ver que o triângulo Ele está apontando Diretamente pra esquerda Então aqui Você vai mudando O ângulo de rotação Da sua forma E isso é muito interessante O mais legal disso tudo É que você pode criar Várias coisas A partir desse efeito Por exemplo Muitas pessoas não sabiam Como criar uma borda Personalizada dentro do Corel Quem usa o Word Sabe que a gente faz isso Com muita facilidade A partir de algumas Predefinições Que o Word já tem E também de formas Semi-automáticas Que a gente pode colocar Mas beleza Eu vou pintar esse retângulo Que eu criei aqui agora Com o tom de cinza Vou remover o contorno dele E suponha que eu quisesse Criar uma borda Pra esse retângulo Com Vamos dizer Com esse triângulo Eu quero criar bordas triangulares Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou remover o preenchimento Vou fazer o contrário E vou dar um contorno preto aqui Beleza? E agora com ele selecionado O triângulo também já está selecionado aqui Eu vou clicar em aplicar Olha só como é fácil Muito simples E a gente poderia aumentar Então você pode ver Que eu criei agora aqui Uma borda Simplesmente formada por triângulos Eu poderia aumentar o tamanho deles aqui Tá? Ele está muito pequenininho Como vocês podem ver aí Mas eu poderia aumentar aqui na densidade Eu poderia aumentar na escala E assim aumentar o tamanho desse triângulo Então isso é um resultado muito bacana Que muita gente tentava fazer Mas não conseguia Outra coisa interessante também Eu vou pintar aqui de cinza agora E vou remover o contorno Perceba que eu estou fazendo Completamente o contrário dessa vez Ao invés de deixar somente o contorno Eu estou deixando somente o preenchimento Vou selecionar aqui o meu objeto E vou clicar em aplicar Nesse momento você percebe Que ele já demora mais um pouco Porque o objeto é maior E nesse caso ele não está fazendo um contorno A partir de triângulos Ele está fazendo um preenchimento com triângulos Tá? E isso é muito bacana Porque você pode usar o seu próprio logotipo Para preencher um background Por exemplo Um papel timbrado Colocar uma repetição do seu logotipo Na margem d'água de um papel A4 Enfim De qualquer coisa que seja do seu interesse Nesse momento aqui O Corea 2019 Ele já fechou comigo nesse processo No 2018 Isso não ocorreu Por mais que demorou Esse processo aqui Mas ele permaneceu instável E está Estável na verdade E completou o processo Tá? Já no 2019 Eu percebi que Essa ferramenta Ela teve um pouco mais De dificuldade Quando eu apliquei Em espaços maiores Talvez você possa pensar Poxa Ates Mas isso é a configuração do computador Não Eu fiz o teste Nos dois computadores Que eu tenho aqui E de fato O processo Na versão 2019 Demorou mais Mas você pode ver Que ele preencheu O meu background Completamente Com os triângulos E como eu falei Você pode aumentar Ou diminuir o tamanho Da forma Que você quer repetir Fala a verdade Isso é bem interessante E quebra um galho danado É ou não é? E isso serve também Para texto Por exemplo Se eu pegar a ferramenta de texto Aqui Eu vou Digitar a letra A Em caixa alta mesmo Vou aumentar um pouquinho Vou pintar com o preto RGB E vou dar um CTRL Q Para converter Porque eu percebi Que isso não funciona Com texto Só com vetores Então eu vou fazer A mesma coisa aqui Marcar aqui A opção personalizado Vou clicar em selecionar E vou clicar aqui Em cima Da minha letra A Então você percebe Que imediatamente A minha letra A Ela cai ali Como se fosse Uma forma E isso é muito legal Porque você pode criar Várias coisas A partir de qualquer objeto Contando que ele esteja Vetorizado Isso é bem interessante Tá? Bom Então eu vou pegar aqui agora Já estou com o objeto selecionado Vou simplesmente Deixar com um ângulo De 30 graus mesmo Acho que fica bem mais bonitinho E vou clicar aqui Em aplicar Pronto Aqui o processo concluiu Eu vou dar um zoom Aqui para você ver Com a letra Quando você usa Um objeto Mais detalhado Pode ser que o processo Também seja mais demorado Mas você pode ver Que ele concluiu Todo o meu objeto Usando a minha forma De letra A Bem interessante isso Você pode colocar isso Em texto Pode colocar isso Como a capa da sua página Você pode usar isso Onde você quiser Eu acho que é uma ferramenta Bem interessante Que vale a pena você Explorar As grandes coisas Que você pode fazer A partir Dessa ferramenta Então Se vocês gostaram Dessa dica Clique em gostei Nesse vídeo Não esqueça É importantíssimo Também clique em Se inscrever E por hoje era isso A gente se vê na próxima E até a próxima